Música Então eu queria que vocês batessem todos uma salva de palmas e chamássemos aqui ao palco a Ana. Ana, vem cá! Eu vinha preparada para isto, mas faltava-me aquele passinho. E hoje de manhã foi uma manhã muito emocionante para mim. Música E percebi que há tanta gente como eu. Obrigada. E também vou ser all-in porque estou comprometida com os meus sonhos. All-in antes de Denver. Ser all-in é entrar com tudo. É tudo. Portanto, eu vou ser all-in. Também vou ser all-in porque estou comprometida e porque se trata da minha vida e de muitas outras pessoas. Decidi agarrar o projeto porque acho que é um projeto viável e com o futuro. Por infelicidade ainda não consegui, só consegui até o 15K. Acabei de levar um supositório do Masters Course, ali do Bruno. Pronto, acontece. Sei que tentei tudo para conseguir. Não consegui. Tinha areia, tinha areia. Não consegui, mas tenho a minha consciência tranquila e sei que até ao fim deste mês já devo ser all-in. Também é a decisão de ser all-in, primeiro porque estou a um passo. Segundo, tenho medo do supositório do Costa Rica. Já havia aqui uns testemunhos, eventualmente chocantes. É aqui, é este o veículo. É aqui que eu vou conseguir a liberdade. E eu e todos nós. E além do dinheiro que se pode ganhar eventualmente, foi o espírito das pessoas da América, do Desempowers, na América, e do espírito dos Lazy que me faz vibrar. Entrei neste projeto com uma simples brincadeira, mas o que é certo é que com este grupo maravilhoso que nós temos, e com todas as ferramentas que nós temos, é realmente um espetáculo e quero ser all-in o mais rapidamente possível. Como todos temos que ser all-in, eu vou ser também. E realmente tem que ser all-in, caso contrário, isso não acontece. Isso é supositório, não sabe bem a ninguém. E vou ser all-in porque é o único caminho para ser livre. Porque é ser livre. Decidi que tenho que enfrentar os meus mentes de não conseguir, de conseguir. Tem que ser. Esta semana, até ao fim da semana, está feito. Vou ser all-in o mais breve possível porque quero mudar a minha vida e a minha família. É Deus que me rodeia. Sei que vou ser all-in, quando ainda não sei, mas vou ser. E é para a semana. Não sei como, mas eu hei de conseguir ser, porque é a única forma não só de estar comprometida no meu negócio, mas comigo própria. E acho que isso foi uma coisa que eu aprendi hoje. Eu já nasci lazy e esse foi o meu propósito de entrar neste projeto e vou ser all-in mais pela minha família. E como comigo estão numa situação que dá ou dá, tem que ser. É a única forma de estar aqui a ser all-in. E esta semana vai ser. E estou aqui porque quero realizar os meus sonhos, como toda a gente. Se é preciso ser all-in, então bora lá ser all-in o mais peça possível. Porque não há outra maneira de estar. E assim como uma mulher grávida, não há meia grávida. O que tem de ser, tem muita força e ser all-in tem mesmo muita força. Eu decidi ser all-in mais por mim e também por dar uma qualidade de vida ao meu filho e à minha família. Já gostava muito de vocês todos, mas tive a oportunidade de o dizer no Facebook. Mas tudo aquilo que aqui vi hoje, em termos de sinceridade e honestidade, mexeu também com as minhas ideias e com os meus sentimentos e então para lá caminharei. O motivo de eu querer ser all-in é que eu adoro a tua t-shirt. Eu quero uma dessa. E vou ser all-in porque eu estou compartido com as minhas paixões e com os meus sonhos. Estou aqui desde o início praticamente, desde o Empower, desde o início dos Lazy. E tenho andado a passar, mas tenho andado a passar com as pessoas certas. Atenção. Como é tudo na minha vida, quando me envolvo é com tudo, é sempre em cima, portanto será em breve com certeza. Obrigado a todos. Esse é o meu compromisso e que já está assumido há muito tempo, é ir lá chegar. E vou fazer por tudo para ser all-in em Denver. É desfrutar a vida. Fazer a diferença.